Ele já vem hoje, a motorização dele é 2.0, um motor mais forte, com 140 cavalos, e no conceito geral ele tem tudo. Ar-condicionado, direção, hidráulico, vidro elétrico, trava elétrica, alarme, a roda com aro 16, já vem. E o preço pra emplacar nesse carro aí, meu? Rapaz, esse preço desse carro aí, hoje, hoje, 45 mil. 45 mil reais. Ali nós temos o Agile, que foi um carro, né, lançado recentemente pela Chevrolet. Sim, mas campeão. Ele já tá ocupando o seu mercado, já, né? Campeão, é o pequeno, grande, Agile. Show de bola. Então, a participação dele de mercado hoje tá dando fila de espera. Olha só. E ele vem as duas versões, o LT e o LTZ, só disponível na motorização 1.4. Muito bem. Motoflex, né? Flex, todos são flex, né? São 10 cores esse carro. Agora, eu fiquei impressionado com a qualidade desse carro, desse produto, o valor dele, eu fiquei assustado. É claro que nós vamos ter um aumento aí, mas o valor dele hoje tá de... Ele começa hoje, inclusive uma novidade, ele começa de 34,900 e vai até 45. Olha só pra você ver, 34,900. Isso é um lançamento, é um Agile. Um Agile. Muito barato, parece que preço de carro popular, né? Isso. Aí, conforme você vai colocando os acessórios, aí o preço vai sendo agregado. Aqui nós temos também o Corsa, que é o Corsa Hatch, esse do caso, não é isso? É, esse Corsa Hatch é um carro hoje que vem com a motorização 1.4 e já vem de série nele a direção hidráulica, já vem o limpador e o desembaçador traseiro e o carro com aro 14, né? Muito bem. Ele tem uma altura de solo muito legal pra nossa região, que temos vários tipos de estrada. A diferença dele pro sedã é só mesmo que é hatch, né? É hatch, mesma coisa, interior, espaço interno, muito bom. E o preço desse carro hoje continua ainda, 29,990, que é um preço muito bom. 29,990. Agora você que tá assistindo o programa aí, vem correndo aqui pra Total Chevrolet, procure o seu também, agarre o seu enquanto tem chance, porque, olha, nós teremos vários aumentos aí. Primeiro, o IPI, que vai tá retornando, já retornou, né? Já retornou. Só que a Total Chevrolet tá mantendo o estoque com preço antigo abaixo, né? O que era antes seu IPI. Sim. E fora o aumento que a fábrica vai tá repassando pras... Isso. E é bom ressaltar que esse aumento é de 3,5% a 7%. Jesus, então somando tudo, nós vamos ter um aumento considerável aí. Sim. Ligue pra cá agora e eu tenho informações direto com o meu amigo Ivan aqui, 0 operadora 33... 3,5, 2,2, 36,90. Ou pelo celular. Celular. 33 também, 8825, 2629. Muito obrigado você, Ivan. Uma ótima tarde, bons negócios pra você, tá bom? Pra você também, grande abraço. É isso aí. Bom, pessoal, eu cheguei no final do programa TV Car, eu volto amanhã. Sexta-feira, eu tô fazendo pra vocês mais ofertas imperdíveis aqui no programa TV Car. Inclusive, amanhã, nós teremos ofertas não só de Governador Valdez, como também do Vale do Aço e também daqui de Teoflatora. Tá certo? Então você não pode perder. Agora, mais uma vez, lembrando pra você, o nosso site é o www.programatvcar.com.br. Nesse site, você pode anunciar gratuitamente no classificado, aquele carro que você quer comprar ou aquele carro que você quer vender. Fique à vontade, www.programatvcar.com.br. É gratuito, tá bom? Gente, eu estarei de volta por tanta manhã. Me despeço aqui, agradecendo você por toda a audiência, pelo carinho. Um beijo especial pra cidade de Santa Helena de Minas, que tem assistido bastante o programa TV Car, inclusive a cidade de Pavão também. E a todos vocês, telespectadores, com muito carinho, eu me despeço, tá certo? Amanhã eu volto, e volto trazendo muitas novidades pra todo o Leste de Minas Gerais, aqui na sua TV Leste, Rede Record de televisão. Ótima noite pra vocês, fiquem com as notícias agora do MG Record. E eu volto amanhã, se Deus quiser. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que Deus possa abençoar sempre, 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 sempre a sua vida como que é abençoado ali. Beijo no coração, boa noite, até amanhã. Tchau, pessoal, obrigado.